Diretor Fórum Organização Não-Governamental Timor-Leste Cafundil, declaração do Ney Henique Narfate em segunda semana, também considera declaração Presidente da República, La Fortifica, Rorregrarumá. De observação, Sociedade Civil em Durante, Governo Cidadão que a medida é efetiva, atual prevenção da surto Covid-19, também considera estado de emergência da RAC, ranesa na atividade normal, também ranesa na Sociedade Civil, Daniela Precupa, Tamba Horasne, Cidadão Seracidoc e a Consciência, no governo ladum ralou sensibilização da comunidade, atua antecipa a prevenção da surto Covid-19, nebe se fordalam a transmissão e a comunidade nelaide. Tamba atua prevenção da velha moça e da casa segunda, também não é que está no endem, o estado e o governo tem que ralou atuação séria, atuação séria não é que controla a ponta de entrada, na quarentena será tem que obrigatório, ela é a autocarantina, depois cria regra administrativa, não é que é rigoroso, atua obriga, e tem a gente cumprir, não é que a educação sensibilização, vai ter a comunidade, não é que a prevenção da Covid-19, Agora, e a parte do estado de emergência, o estado de emergência pode declarar que é o estado de emergência. O estado de emergência, o estado de emergência aplica. O estado de emergência tem a entidade do Ministério da Saúde, a função pública, depois o Ministério da Educação tem que fazer o serviço para contribuir para a atividade da prevenção. O estado de emergência tem que fazer o serviço para a atividade da prevenção, tem que fazer o serviço para a prevenção. O estado de emergência tem que fazer o serviço para a atividade da prevenção, tem que fazer o serviço para a atividade da prevenção. Além de Né Fontilmos, o subaparte relevante a Sira, Liliu Penitelli no FFDT, atual o controle máximo e aponta a entrada a Sira. Atual a Bela Rússia queima continua a Tama Timor-Leste e o Rússia dala ilegal, no Né Belhalá com número positivo Covid-19 e a nação Né. Lolita Cabral, Tito Livio, Dímen.